E aí, gente, tudo bem? Oi! Bom, gente, eu vou iniciar mais um videozinho pra vocês, um vlogzinho de quê? De rotina. Não é bem a minha rotina. Digamos que é um pouco, mas não muito, tá? A cara de sono, gente, eu não tô com sono, não, tá? Se eu tô com sono, não sei porque eu levei a Júlia já nem dormindo, é piolho não, tá? Ó, é só uma lãzinha, tá? E aí, o que que acontece, gente? Notícia boa, minha sogra já saiu do hospital. Ontem a gente foi visitar ela à tarde. E aí, tio Dado, tio Dado não. Na verdade, ela tinha feito uma ultrassom e só precisava ver, o médico ver o resultado. E aí, eu entrei primeiro com a minha vizinha pra visitar ela e depois o meu cunhado e o meu marido entraram. E aí, eles demoraram bastante, demoraram. E eu, nossa, tá muito estranho. Será que ela tá de alta? Só que eles não deixam você entrar, né? Não, o horário de visita já era, já acabou. Ficamos esperando. Aí, graças a Deus, o meu marido saiu fora porque só podia ficar um. E aí, ele veio avisar pra mim e pra vizinha que tava aqui. Que ela tava de alta, eu só tava esperando o médico olhar o exame. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente saiu de lá, era mais ou menos sete, mais sete horas da noite. Chegamos, ela tá bem magrinha. Mas, tá tudo bem, graças a Deus. Só que a gente tem que correr atrás de fazer tratamento, digamos assim, com gastro. Né? E a minha vida, ultimamente, gente, tipo, tá muito corrida. Muito corrida mesmo. Eu mostrei pra vocês naquele dia, eu limpando a casa dela. Agora, vocês imaginem mais ainda. Tá? Agora mesmo, por exemplo, eu vou tomar café. Vou dar café pro José. E depois, eu vou fazer o quê? Eu vou lavar a louça dela. Eu já arrumei a cama no meu cunhado. E depois, eu vou... Eu deixei uma carne descongelando, carne moída, sabe? E aí, tem abóbora, aquelas cortadinhas em fatia. E eu vou colocar pra cozinhar e vou fazer uma sopinha pra ela, sabe? De carne com abóbora. Só levezinha, só com alho mesmo. E talvez cebola e só. Tá? Porque tem que começar aos poucos, né? Então, eu vou fazer assim, uma sopinha por enquanto. E aí, eu ainda tenho um monte de roupa pra passar dela, que eu lavei todas essas roupas. Mas não deu pra passar, só deu pra passar a roupa do meu cunhado. E as roupas do meu cunhado. Apesar que o meu cunhado, a maioria, já tá de férias. A partir de amanhã, ele tá de férias. Mas, do mesmo jeito, eu tenho que passar a roupa. Eu tenho que tirar todas as roupas do guarda-roupa dela. Eu vou mostrar pra vocês depois. Tá todo mofado. Por quê? Porque a casa ficou fechada. Já era mofado, né? E a casa ficando fechada, tá pior ainda, tá? Aqui em casa tá um pouco organizado, ó. Eu já organizei aqui, ó, o berço do José. O José não foi pra escola hoje, né? Dias de terça-feira eu prefiro não mandar, que eu pego ele uma hora antes. Então, eu prefiro não mandar. Eu tô na correria com a minha sogra, então não dá. Tá? E aí, ó, organizei aqui. Eu troquei os lençóis ontem. Ó. Organizado. Eu limpei ontem, gente. Mas na correria, se eu vendo, aí aqui, ó, vendo, tem um pouquinho de roupa, mas eu ainda estou lavando roupa, tá? Aqui também tá organizado. Tá? Ó, eu só tenho mais uma loucinha ali pra lavar, ó. O de ontem, ó, mesa arrumada. Aqui o sofá, ali tem roupa pra mim gravar vídeos pra vocês, que eu ainda não tô tendo tempo, gente, de verdade. Eu tenho duas comprinhas de brechó, eu não tive tempo de gravar. Aqui são roupinhas pra passar, duas blusinhas que eu vou dar pra minha amizinha. E é isso. Com a roupinha aqui, ó, pra lavar a loucinha. Só isso aqui que eu vou lavar mais tarde. Tá? Eu ainda vou no supermercado hoje de tarde. A gente vai levar o quê? A gente vai pra fisioterapia de tarde, que diante de terça-feira ele tem reforço à tarde. E aí, depois do reforço, a gente vai passar no Giga. Atacadista. Shopping da dona de casa. Tá? E aí, agora eu vou tomar café. Vou pegar um pratinho pro José, porque quando minha sala não tem esses pratinhos, sabe? Eu gosto de dar nesses pirizinhos pra ele, que já dá o tanto certo dele comer. Tá? Aí, lá eu gravo mais pra vocês, que eu tenho muita roupa pra lavar. Ai, tô até com medo. Deixa eu mostrar o varal pra vocês, como tá lotado. Lotado. Muita coisa. Tá exigindo. Que bagunça é essa aqui? Ei, menino. O que é isso? Agogó. Agogó, né? Olha. Olha o quê? É o bicinho? Que ba... Eu cheguei, é? Ei. Você... Você... Onde é que você vai? Não quero ainda fazer o que você é de correio, você já vai. Vou, 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 vai, né? Oi, Emma. Não vai não, vou correr, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu não gravei quase nada pra vocês, mas eu arrumei o guarda-roupa da minha sogra. Só não arrumei a parte do meu cunhado porque ele falou uma gracinha e eu não gostei. Digamos, tipo assim, a pessoa tá fazendo as coisas pra ajudar a pessoa e a pessoa abre a boca pra dizer que não precisa de ninguém fazer nada pra ele porque ele se vira, entendeu? E eu também não vou fazer nada, se eu fizer alguma coisa eu vou fazer pra minha sogra, eu vou lavar a roupa da minha sogra, eu vou passar a roupa da minha sogra, eu vou fazer comida pra minha sogra, entendeu? Pra viver até onde a dureza dele, a ruindade, a falta de humildade, sabe? Digamos que, sei lá, a pessoa não sabia agradecer o que eu vou fazer por ele, entendeu? E... Como é que eu falo, meu Deus do céu? E é isso, eu gravei só um pouquinho mesmo, eu começando a lavar a louça, só que aí começaram a bater no portão que eu visitar a minha sogra e eu acabei não gravando muito pra vocês. Mas eu organizei bastante o guarda-roupa dela, fiz compras. Eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz no mercado. As compras dela eu já guardei, eu não fiz muita coisa também, eu só lavei roupa, tirei roupa, guardei roupa, passei um pouco de roupa. Aí chegou a senhorinha que trabalha lá na casa da vó do meu marido, veio visitar ela, aí viu que eu tava correndo, aí foi e me ajudou a passar roupa enquanto eu... É, ela... Enquanto eu guardava as roupas, ela passava. Enquanto eu organizava o guarda-roupa, limpava que tava cheio de mofo. Comprei antimofo. Deixa eu até mostrar pra vocês. Não sei se vocês já usaram. Eu comprei dois pra minha sogra e um pra mim. Comprei esse aqui, ó. Ó, leve brisa. Ó, tá? Aí você tira o lacrezinho e põe aqui, tá? Então é isso, aí depois eu gravo mais pra vocês. Hoje não, né? Digamos assim. Digamos que depois eu gravo outro vídeo pra vocês, tá? Mas foi só isso mesmo pra mostrar um pouco da minha correria pra vocês, do meu dia, né? Já é de noite, a gente foi pra fisioterapia e voltamos agora, tá bom? Então é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, um pouquinho do meu dia. Foi muito pouco, que eu gravei muito pouco. E curte, compartilha, comenta. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.